Tem? Quer dizer o que? Vai amarelar? Vai correr no pau? Não é isso? Aí eu fiz o rap, falei ó, vou fazer um rap pra vocês então Aí eu fiz o rap do Zé Peidão, o cara que se assume enquanto peidão Peidão não, hein? Quem peidou? Foi você, não fui eu, foi o Tadeu Foi o Zé, perdeu, foi o Irineu, peidão não, hein? Quem peidou? Foi você, não fui eu, foi o Tadeu Foi o Zé, perdeu, foi o Irineu, peidão não Onde eu chego é um horror, se espalha, catigo, fedor Peidão não, hein? Quem peidou? Foi você, não fui eu, foi o Tadeu Foi o Zé, perdeu, foi o Zé, foi o Irineu Não tem jeito não, eu sou mesmo o Zé Peidão É hora que eu dou cada peido que parece um trovão Peidão não, hein? Quem peidou? Foi você, não fui eu, foi o Tadeu Foi o Zé, perdeu, foi o Irineu Tem gente que peida, chique, elegante, fininho Tem hora que eu peido e fico quietinho Saio devagarinho no sapatinho Peidão não, hein? Quem peidou? Foi você, não fui eu, foi o Tadeu Foi o Zé, perdeu, foi o Irineu Tem hora que eu começo a peidar E não consigo mais parar É quando eu misturo Bolo, doce, cocada, paçoca, mariola, pudim Ih, sai de perto de mim, nunca vi peidar assim Peidão não, hein? Quem peidou? Foi você, não fui eu, foi o Tadeu Foi o Zé, perdeu, foi o Irineu E festa de aniversário Eu encho a pança E começa o show e a peidão O peido é saudável, eu libero gás Mas chega de tanto peidar, não quero mais Para com isso, rapaz Não seja mal educado Se tiver de peidar Peide com cuidado Peida não, hein? Quem peidou? Foi você, não fui eu Foi o Tadeu Foi o Zé, perdeu Foi o Irineu O Big Bang A grande explosão inicial Não foi senão o grande peido Da criação universal Quero ver se você é bom Quando peidar Peide no tom Tá quietinho Tum, tum, tom, tom Peida não, hein? Quem peidou? Foi você, não fui eu Foi o Tadeu Foi o Zé, perdeu Foi o Irineu Peida não Quem peidou? Foi você, não fui eu Foi o Tadeu Foi o Zé, perdeu Peida não, vai peidar, meu irmão Para com o pai Peida não Sabe o nascimento? Direto de Lumiar Esse é o folhetinho, o livrinho É É o carisma Esse é a capa do... É o texto, é Tudo bem